A galera chegou sabendo, hein? 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 O super clichia, né? A galera chegou sabendo, hein? A água do cadarço, nós vamos buscar a água Ele é fome, tem lágrimas, milhares de amor Só pra mudar de mar, mas tem um Tem novinheiro em seu trabalho Viva o portão, o portão, a água do cadarço Nós vamos buscar a água Ele é fome, tem lágrimas E se acaso você me inscrever O meu sempre é do simples e tal Assim vem você do normal Por enquanto é que eu tinha de ser Se tu mudou, não pude atender Pra que saber que eu sei se é você Coração eu sei, de um teu olhar, não vê E se acaso você me inscrever O meu sempre é do simples e tal Assim vem você do normal Por enquanto é que eu tinha de ser Se tu mudou, não pude atender Pra que só pertença a você Coração não sente o que olhar, não vê 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 Amém.